Olá! E aí, começou sobre o contexto? Então vamos lá. Se você não assistiu a última aula que a gente falou da tríade do protagonista sobre o contexto, depois que assistir essa, corre lá pra fechar o método que a gente vai falar hoje aqui, tá? Porque hoje a gente fala do segundo pilar da tríade, o pilar do propósito. Hoje nós vamos entender, baseado na leitura de vários contextos que eu ilustrei pra vocês, qual foi o propósito das companhias pra resolver? O que é propósito de verdade? Em primeiro lugar, vamos desmistificar propósito. A gente escuta propósito como uma palavra usada pra muitos fins. Eu não tô nem dizendo aqui que o fim que eu uso é o melhor ou o pior, eu só vou te explicar como eu uso o propósito pra você não entender errado. Pra mim, propósito na tríade do protagonista é a atividade-chave, é porque eu existo, é o que eu preciso fazer para atender e ter êxito no contexto no qual eu estou competindo. Muitas pessoas associam propósito no sentido de, ah, eu quero devolver à sociedade, eu quero ajudar o meio ambiente, eu quero ter estratégias de ESG, etc. Ok, são propósitos valiosos, mas na minha categoria de colocação isso entra muito mais numa estratégia de valores. São os valores da minha companhia. Eu sou uma companhia que quero devolver à sociedade, quero cuidar do meio ambiente, etc. E pra mim valores são coisas fixas, são coisas fortes, são coisas que seguem a minha companhia. Dificilmente uma companhia muda um valor. Ela pode, às vezes, contextualizar ele melhor, né? Mas valor é valor. Agora, o propósito qual eu trago pra você aqui agora é a atividade-chave, é porque a empresa existe. O propósito, ele é sempre adequado ao contexto que eu vivo. E as empresas que têm muito mais tempo, elas vão ter muitos contextos que elas vão estar enfrentando. E vamos pegar algum exemplo. Comecei dando o exemplo da Amazon pra você, né? Pô, a Amazon, ela foi criada num momento que existia todo o desconforto de comprar pela internet, uma possibilidade de crescimento absurda, mas ao mesmo tempo as pessoas não tinham conforto nenhum. Qual foi o propósito da Amazon? Porque acompanha a Amazon até hoje. É simples. Eu vou tornar a tua experiência comigo tão fácil, simples e sem problema, de forma que tu nunca vai pensar em comprar de outro. Porque tu vai dizer, cara, por que eu vou trocar se esse cara é perfeito? O que quer dizer com isso? Isso é, entregou atrasado, não vou te entregar atrasado. Se o produto chegou errado, eu troco, te devolvo o dinheiro antes de tu me devolver o produto. Eu facilito o call center, ou seja, uma empresa que tira atrito. A vida inteira acompanhou a companhia nisso. A Amazon se tornou quem ela se tornou por um propósito muito certo. Eu vou ser a melhor opção pra ti, cliente. E o propósito dela de economicamente ser viável e conseguir captar dinheiro no mercado como eles captaram, foi a empresa que mais captou dinheiro barato na história. O que a Amazon fez? Cara, eu vou focar num nicho de cauda longa. Em vez de eu focar em produtos que tem muito volume, eu vou focar num produto que vende menos, tipo livro. Livro é um mercado de nicho. Então ela desceu lá no nicho onde tem menos gente procurando. Mas por que ela entrou ali? Menos competição. Por que livro? Porque na Costa Oeste não tinha imposto. Por que livro? Porque é mais fácil de estocar, mais fácil de manipular. Ele não é tão perecível. Ou seja, é um negócio que todo mundo é potencial cliente, ou seja, um negócio de alto volume, porque ela entendia já que ao criar isso, ela estaria na cabeça das pessoas e depois se ela aumentasse a cauda de produtos, o conceito de relacionamento dela continuaria o mesmo. Eu te digo que talvez o varejo em si, a única ameaça que a Amazon enfrentou de verdade foi uma empresa chamada Zappos, que foi uma empresa que chegou com um modelo de atendimento melhor que o da Amazon. E o que a Amazon fez foi ela e comprou os caras. Inquestionável. E todo mundo achou que a Zappos ia ser incorporada, que ia virar um business num só. A Amazon chamou, obviamente eles trocaram figurinhas, aproveitou, mas a Zappos continua a vida própria. Porque a única coisa que ela quis fazer é neutralizar o risco. Ela aprende com isso. Ela se posicionou por isso. Isso é propósito. Como é o propósito, se eu for pegar, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo assim, Disney. Qual é o propósito da Disney? Existe um contexto, existem as expectativas do cliente. Por que a gente acha a Disney fantástica? É simples, eles têm um propósito desde 1962, quando construíram o parque lá em Orlando. Lembra, o cara construiu um parque em cima de um banhado. E aí ele teve o propósito e deu o seguinte, eu não quero que nenhum cliente meu veja o meu bastidor. Eu não quero ver funcionário entrando e sendo cansado. Eu não quero que ele veja caminhão da Coca-Cola abastecendo, caminhão de pão, caminhão de comida, caminhão de não sei o que, de manutenção. Eu não quero ver nada disso. O cara só tem que ver o que é bonito. Tanto que na Disney a gente valoriza a Disney não pelo que a gente ganha, mas sim pelo que a gente não vê. E por que tudo isso? Porque tudo foi feito túneis. Ou seja, era um banhado, não tinha como cavar. O cara fez um parque inteiro de túnel e depois fez o parque em cima. Quanto custou a mais a Disney por causa disso? Não importa, isso é propósito. Eu vou ser esse cara, eu vou ser protagonista. Eu decidi fazer o túnel. Lembra da história da aula 1 do Kennedy? Exatamente isso. E nesse viés da Disney, o cara começou a replicar o modelo a ponto de poder fazer o castelo com o fundo. Eles testaram, sei lá, 70 tonalidades de pintura da rua para ver que a foto ficasse melhor. Testaram, por exemplo, distância de lixeira para que uma pessoa abrisse uma bala na caminhada e visse que com 27 ou 29 passos, não lembro, teria que ter uma lixeira porque é o tempo de abrir uma bala e querer botar no lixo. E não ter o desconforto, ter que enfiar no bolso porque a lixeira está longe. N exemplos da Disney a gente pode exemplificar. A linha amarela, onde o funcionário, ele sabe que uma vez que ele passa a linha amarela, ele está virando um personagem para as pessoas. E traz a linha amarela, é o bastidor, onde ele é um funcionário que vai ter todo o apoio da companhia. E aí a gente podia trazer N outros exemplos. Quer um exemplo do que é propósito? Eu quero ser uma empresa de varejo de camiseta, eu quero ser benchmark nisso. Então eu quero atender esse mercado. Quer ver qual é a diferença de propósito? Vou te dar três exemplos. Primeiro, eu chego na tua loja, tua loja quer ser a referência de camiseta, tá? Tipo essas assim. Chego na tua loja e digo assim, tudo bom? Como é que vai? Fala com o vendedor super bem treinado. Olha só, eu vou fazer um evento chamado Não Venda e eu quero fazer uma camiseta. Não Venda. E eu, ó, tem uma ideia boa aí. Se vocês quiserem, bota anotação aqui nos comentários. Vai que a gente cria uma camiseta Não Venda, né? Já cumpri até o domínio da internet, porque sabe que estou achando que vai ser um livro Não Venda em breve, tá? Já fica aí o spoiler. Olha, mas vou lá, quero botar Não Venda e distribuir para todo mundo que assistiu essa aula. Eu quero, sei lá, 20 mil camisas. Aí eu chego com o vendedor, o vendedor super educado vai dizer assim, ah, seu cara, desculpa, a gente não personaliza produtos. Tá bom, obrigado. Me atendeu super bem. Mas o meu contexto continua esse. Eu vou numa outra loja. A outra loja o cara fala a mesma coisa que o vendedor e ainda me diz o negócio a mais. Ah, vou te dar uma dica, bucha. Eu acho que daqui a três quadras à direita tem um cara que deve fazer para ti. Tenta lá. Cara, eu já ia sair feliz da loja, porque nota o cara não faz, ele é mendigo como concorrente, teoricamente, pô, o cara é fantástico. Quantas vezes num shopping a gente acontece e a gente diz, pô, que vendedor, né? Já é um cara diferente, concorda? Mas ele está longe do meu contexto. O vendedor mesmo, instruído, com uma empresa que tem propósito, ele vai chegar para mim e dizer o seguinte, Seu Carlos, deixa aqui o teu telefone, porque eu posso facilmente colocar para o meu time de produção, entrar em contato com a nossa cadeia de fornecedores e eu te indicar o melhor prestador de serviço para fazer isso para ti. É mais fácil para nós fazermos isso do que para te fazer. Isso é propósito. Eu resolto o teu problema de camiseta. Se esse for o teu propósito. Talvez você não queira ter esse propósito. É direito seu. Mas não chore depois se alguém tiver esse propósito, né? Então a pergunta que eu te faço é, qual é o teu propósito? Qual era o propósito do Hirtão Senna? Ele não te representava até a última gota de suor para vencer? Por que as pessoas amavam assistir o Hirtão Senna até quando ele perdia? Porque ele te representava, cara. Em 91, ele venceu a primeira corrida no Brasil como? Só tinha sexta marcha no carro, câmbio quebrado, chovendo com o pneu errado, tudo caos. Ele venceu. Pegou a bandeira do Brasil. Ele não deu uma volta depois, ele parou o carro e desmaiou. Êxtase. Assim, cansado. Chegou no limite. Esse cara tem um propósito que me representa. No contexto de que a gente precisava ter um cara desses. Você entende? E aí? Qual é o teu propósito para o teu cliente? O contexto a gente já pensou bastante. E o propósito? O propósito dói. É difícil assumir o compromisso. Eu já trabalhei com empresas com propósitos muito fortes. É duro. Porque muitas vezes tu vai ter que fazer coisas que economicamente não são nem as melhores para aquele momento, mas para tu honrar um propósito. Por que a Lululemon é uma empresa de muito sucesso? Que eu falo várias vezes que é uma das empresas que mais vendem no mundo. Por que o Harvey Parker é muito sucesso? Por que a Apple é muito sucesso? Propósito. Quem lembra da Apple quando começou as operações? Quando ela começou no Brasil? Pô, eu cansei de ver situações de pessoas que tinham um problema no iPhone 4 e na loja da Apple ganhavam um iPhone novo. Não tinha manutenção. Por que? Qual era o propósito? Cara, é para ser top. Obviamente que com o passar do tempo eles foram adotando outras linhas. Mas você está entendendo como é que eu crio o propósito num contexto? O contexto na época era de provação. O contexto hoje para eles é outro. Entendeu? A gente pode até gostar ou não gostar da mudança de propósito deles, mas o contexto é diferente. Você está entendendo? Então, se eu leio o contexto e adapto um propósito sempre de me tornar o protagonista naquele, não tem muito por que perder o mercado. Não tem muito por que não perder o mercado. Para encerrar, talvez eu falei muito dessas empresas que vendem metro quadrado nos Estados Unidos. Tem um estudo nos Estados Unidos das empresas que mais vendem por metro quadrado. E quatro empresas fazem parte, as quatro primeiras desse ranking. A primeira é a Apple. A segunda delas é a Tiffany, que vende joias. A terceira é a Lululemon, uma loja de roupas de ginástica. E a quarta é uma empresa chamada Warby Parker, que vende óculos. Óculos de lente, etc. Provavelmente você não conhecia duas delas. As últimas duas não são tão conhecidas no Brasil. Muitos brasileiros que viajam até conhecem. Mas o que faz essas quatro empresas se diferenciarem? Propósito. E três delas mais do que as quatro. A Tiffany eu tiraria fora, porque a Tiffany não tem um elemento que as outras três têm. O que a Apple tem, o que a Tiffany... Desculpa, o que a Apple tem, o que a Lululemon tem e o que o Warby Parker tem? Um propósito incomparável. Para começar, o vendedor não é comissionado. Porque o propósito é te atender bem. É ser exemplo para ti. É que tu entre na loja e seja bem recebido. É tu entrar na loja e ter uma melhor experiência. É eu te servir. E se tu quiser comprar, eu te fiz comprar. O papel dessas três empresas não é vender. É fazer com que tu queira comprar. E eu espero que você tenha o propósito de fazer o cliente vir querer comprar de você. E na próxima aula você não perca. Porque nós vamos falar sobre experiência. Para fechar a tríade do protagonista. Vai ter muito mais aulas depois disso também. Mas fundamentalmente, no momento que você tiver uma tríade dessas muito equilibrada e focada no mindset de você querer ser o protagonista. É só... É só... Como eu falo, né? É só se preparar para o melhor. Só se preparar para o melhor. Quem é da plataforma X365 ou Experiencia365.com É só deixar seus comentários aqui na plataforma do Experiencia365.com Que eu vou estar colocando tudo isso junto na mentoria. E quem está aqui no YouTube e os outros canais, deixe o seu comentário. Vai no Instagram, coloca informação, me ajuda, dá feedback. Porque o meu objetivo aqui é compartilhar o máximo de informação possível para que você não venda. Mas também faça muitos clientes quererem comprar de você. Te vejo na próxima aula. Te vejo na próxima aula.